E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E o Nando Reis não sai do palco, Cleisson Carvalho, Segundo Sol E aí E aí E aí E aí